Música Disputou a Série B do Campeonato Brasileiro Cruzamento do Raul Prata, tirou o Leandro Amaro O tiro de longe, a bola vai fora A ultrapassagem do Sanches No fundo pede o pernão Bola por dentro, aí o domínio Bom giro do Sidney Sanches, colocou a frente, a condição é legal Tiro por passo, a bola vai fora Encosta o Marcinho Mais atrás com o Martã De cabeça erguida Coloca na ponta, Romão Vem o cruzamento Fato é que bate na trave, Serginho Vem a cobrança, saiu o Raul Prata Bola fechada, o toque pelo alto, tira calão Aí o tapa de cabeça do GUM Agora de perna esquerda, botou lá dentro Na ponta, Diego Torres, não vale nada Não vale o gol do Diego Torres A bola bate na trave e entra Interessante, naquele agarra-agarra Que não é o agarra-agarra de sempre Que é um jogador contra o outro Na verdade era o Anselmo Ramon Tentou um tapa de efeito A bola não conseguindo dar sequência no lance E agora o contra-ataque era portuguesa A torcida vai junto com o Romarinho Bate de longe para a defesa do Diogo Silva Um faz a parede, o outro tenta o giro Vem o cruzamento, Raul Prata Levantamento, toque de cabeça no GUM Da defesa tranquila Vem levantamento, na segura trave O toque de cabeça, a bola está viva lá dentro A sobra o tiro para o gol Ainda sobra, Anselmo Ramon Ajeitou lá dentro, perdeu Dentro o Dário Gilvan, reveja O cruzamento, na segura trave O toque é do GUM A sobra do Anselmo Ramon Por baixo, bate e rebate O tiro cruzado Apenas um homem na barreira Vem o Miller Pintou o levantamento, na segura trave Passa por todo mundo, a bola está viva O tiro cruzado GOOOOOOOL A condição legal A bola aberta, passa por todo mundo Tem desvio contra a do GUM 1 a 0 no placar, no tiro do Sanches Vem o Diego Torres De muito longe Perna esquerda, bateu Para o gol, a bola vai embora Cobrança na referência Marcinho De novo para o Guilherme Romão Sai bem da marcação Vem o cruzamento Perna direita, na segura trave O toque lá dentro Chega para cortar Leandro Amaro Cofres do clube 750 mil reais Mas o CRB é valente Não desiste Afinal de contas É um time de série B Tem uma divisão acima E agora Entrada forte do Anselmo 5 minutos Por essa entrada Do Anselmo Ramon Fez o gol logo no começo Da segunda etapa E por enquanto vai dando A classificação para o time Da casa Olha o lançamento Vem o Bruno Dominou na área Para bater no gol O desvio Na ponta dos dedos Do Diogo Silva Vem o Bruno Eee Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri